Legal que a gente tem gravado toda a nossa história, né? Tipo, os primeiros dias, a gente se aproximando e depois a gente grudado e a gente ficando cada vez mais grudado. E agora a gente poder continuar essa história aqui fora é muito bom. E o que mais te encanta, Natate? A doçura dela. A doçura, tipo, o sorriso, o abraço. Você quer ser pai? Eu quero. E você acha que, de repente, agora já é o momento ou não? Então, não sei. Vamos ver, né? Se vir, será muito bem-vindo. Mas algo, não sei. Algo planejado, assim, não tem nada. A gente não planeja nada agora. Mas se não tiver planejado também, tá tudo certo. Com certeza, tá tudo ótimo. É um sonho.